Hoje eu trago pra vocês mais um projeto interessante pra você economizar dinheiro. Eu tenho aqui um computador, ó, velho, não sei se tá funcionando ou não. Achei na rua, na verdade é assim, aqui no bairro, eu moro em São Paulo, capital, né? Todas as quintas-feiras passa o caminhão recolhendo o reciclável. Então a gente coloca na rua, o caminhão passa recolhendo. E algumas quintas-feiras eu passo na rua de carro, né? Pra ver se eu acho alguma coisa que dê pra aproveitar. Esses dias eu achei esse computador. É antigo, mas tem peças que dá pra aproveitar. É, eu já achei tubo de PVC que eu fiz vaso, tem vídeo no canal, né? E hoje eu vou reaproveitar algumas peças. Na verdade eu vou reaproveitar uma peça só desse computador. A fonte que tem aqui dentro, ó, vou transformá-la em 12 volts. Pra que que eu vou utilizar essa fonte 12 volts? Vou utilizar na nossa Kombi. Pra quem não sabe, a gente tem uma Kombi Home, que é um motorhome, na verdade, né? É uma casa construída dentro da Kombi. E nessa Kombi nós temos um frigobar 12 volts. Na verdade ele é bivolt, ele é 12 e 24 automático. Então eu vou colocar nele, ó, essa fonte pra gente ligar em 110 e 220 também. Então eu vou transformar o que? O frigobar em quadrivolt 12, 24, 110 e 220 volts. Beleza? Vou mostrar pra vocês agora desmontando e os detalhes na instalação lá na Kombi pra vocês verem como ficou. Vamos lá? Primeira coisa, ó, nós vamos abrir e tirar a lateral aqui, né? Do computador. Então aqui ele tem alguns parafusos, ó. A gente tira, né? Aqui, ó, esse daqui está com dois. Tem uns que tem mais, três ou quatro. Esse daqui só está com dois. Aí essa peça aqui, essa tampa aqui, ó, vai estar encaixada, né? A gente tem que tirar ela agora. Vou virar aqui. Prontinho, ó, já desencaixou. Vamos tirar o outro do outro lado também. Acho que eu tirei do lado errado, né? Mas vamos tirar o outro. A primeira coisa que vocês têm que ver, pessoal, o que que é? No meu caso, como eu vou usar no frigobar, o consumo dele máximo é de 4,5, mais ou menos, 4,5 Ampere-hora. Aqui, ó, já dá pra saber aqui. Deixa eu achar aqui que eu já mostro pra vocês. Esse daqui, ó, está falando que ele é 9 Ampere. Então ele suporta, vamos ver se dá pra vocês verem aqui, ó. 12 mais 12V, embaixo 9 Ampere-hora. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Mas está marcado ali. Então o que acontece? Primeira coisa, pra saber se serve pro seu uso. Eu vou usar no frigobar, você vai usar em outra coisa. O aparelho que você vai usar, ele consome menos que 9 Ampere? Então você pode usar essa fonte. Sem problema nenhum. Tá? Vamos tirar ela aqui agora. Aqui, ó, tem mais 4 parafusos aqui atrás, ó. Que prende a fonte. Acredito que já está solta, vamos ver. Está solta, ó. Agora aqui você vai acompanhar a fiação dela. Onde ela vai. Vai desconectar todos os que estiverem conectados, ó. Então aqui, ó. Todos os fios que estiverem ligados à fonte, você desconecta. Como é um computador velho, não vou usar mais, eu não estou tomando muito cuidado. Agora, se você for trocar a fonte, colocar outra, e for um computador de uso, tem que tomar cuidado. Aí, ó. Está solta a fonte. Vou separar. Então está aqui, ó. Tem vários fios, né? De várias cores. E tem somente, ó. Um fio verde, ó. Só esse verde. O que nós vamos fazer? Nós vamos escolher qualquer um fio preto, né? Vamos cortar aqui, ó. Qualquer um. Pegar um fio preto, e pegar esse fio verde aqui, ó. Tá? Cortar mais curtinho, para ficar melhorzinho. Eu vou unir os dois. Um preto com o verde. Já isolar. Já fica pronto. Agora aqui, ó. Nós vamos separar os fios amarelos e cortar. Separar aqui, deixar um pedacinho um pouquinho maior aqui. Desse tamanho aqui. E vamos uni-lo, ó. Ele é positivo. O amarelo é positivo. Então nós vamos uni-lo a esse cabinho aqui, esse fio, né? Vermelho. Que a gente já fica sabendo que o vermelho é positivo. Fio já fica pronto. Então aqui eu peguei, na verdade, ó. Cinco fios amarelos. Você pode pegar todos. Não tem problema. Todos os fios amarelos vão ser positivos. Tá? Agora o preto vai ser o negativo. Então eu peguei cinco ali. Vou pegar aqui cinco também, do preto. Todos os fios pretos juntos. Eu vou ligar num rabicho aqui, ó. Preto, né? Que vai ser o negativo. Então já tenho aqui, ó. Positivo e negativo. A saída aqui vai ser 12 volts. O restante dos fios. O que eu faço, pessoal? O ideal é você pegar todos os amarelos, né? Deixar juntos. Cortar aqui. Deixar só um pedacinho. Isolar a ponta dele, viu, pessoal? Não deixa solto, não. Tem pessoas que gostam de correr o risco, né? Deixar solto. Não deixa solto. Porque tem energia nele. Então vamos isolar aqui. Amarelo com amarelo, né? Então aqui o que eu fiz, pessoal? Juntei todos os fios amarelos. Todos os fios pretos. O fio cinza. E o vermelho. Uni eles. Isolei a ponta. Agora eu posso uni-los todos, ó. Pra tentar deixar mais organizado, ó. Então não vai ter perigo do preto encostar no vermelho. Porque a ponta dele está isolada. Então pra ficar um negócio mais bonitinho, a gente isola tudo aqui, ó. Então aqui, ó. Tá pronta, né? A fonte 12 volts. Né? A saída aqui já é 12 volts. Vou testar lá na Kombi pra vocês. Agora a gente liga aqui, ó. Tá em 115, né? Ou 127. Ligar aqui na tomada pra gente fazer o teste. Ligou, ó. A fonte ligou. Tá ligada. Vamos fazer o teste aqui agora. Pra ver se tá saindo realmente 12 volts. Pra gente ir lá na Kombi, mostrar pra vocês lá. Aqui eu tenho um multímetro, né? Ligar aqui. Aí, pessoal. 12. 12.11. Ou seja, 12 volts. Então a fonte está pronta pra gente transformar o nosso frigobar em quadrivolts. Agora aqui, pessoal. Eu vou trabalhar lá na Kombi, ó. Com essa chavinha seletora, ó. É uma chave. O que que ela faz, pessoal? Eu vou deixar ligado o frigobar. Tanto na bateria da Kombi, na bateria do carro, né? Como nessa fonte aqui, ó. Que ela tá se transformando 110 em 12. Pra eu poder fazer a seleção aqui, ó. Pra ser rápido, né? Então aqui, ó. Na parte de baixo. Ela vai ligar. Ou aqui na caixinha. Na fonte. Ou então na bateria do carro. Você que vai definir. Pra cima. Vai ser o inverso. E no meio. Desliga. O que que acontece? Vamos supor que você queira que... É... Pra cima. Feja ligado na bateria do carro. Então você vai ter que ligar a bateria do carro. Aqui, ó. Em um. Em um aqui, ó. Você liga o positivo. Então em um desses pinos aqui, você liga o positivo. E no outro, o negativo. E se você for jogar pra cima. Tá? Aí você quer jogar a fonte com o botão pra baixo. Tá? Então você vai ligar aqui, ó. Tá os cabos aqui. Um cabo em cada polo aqui, ó. Legal? Um positivo aqui. E um negativo aqui. Sendo que você optou por jogar a fonte quando você puxar pra baixo. E o meio é desligado. Então você ligou aqui. Bateria, né? Do carro. Positivo e negativo. Ligou aqui. Fonte. Positivo e negativo. Esses do meio aqui, ó. Vai ser a saída positiva e negativa. A qual você vai ligar no frigobar. No meu caso, vou ligar no frigobar. Aí você vai ligar no aparelho que você pretende usar, né? Só pra vocês saberem. Então aqui tá invertido. Ele é invertido, ó. Você puxou pra cima. Corresponde aos pinos de baixo. Puxou pra baixo. Corresponde aos pinos de cima. Beleza? Vamos ver lá na Kombi agora. Como que ficou? Então está aqui, ó. A ligação que nós fizemos. No meu caso, eu vou usar um frigobar 12 volts. 12,24, né? No seu caso, vai ser o aparelho correspondente. Mas no meu caso aqui, eu vou mostrar a instalação que nós fizemos. Dentro da nossa Kombi Home, né? Do nosso Motor Home. Aqui a fonte, né? Não é a mesma, mas é parecida com a que eu mostrei pra vocês ainda há pouco. Aqui a saída dos dois fios, ó. Positivo e negativo, tá? Aqui já estaria energizada, né? Se eu chegar num camping e ligar no ponto que eu tenho lá atrás no motor, a energia, a extensão, né? Aqui já vai chegar a 110. Então já vai abastecer a fonte aqui. Aqui, ó. A chavinha. 110, ou seja, se eu puxar pra cima. Vou puxar a energia aqui, ó. Da fonte. De computador. Se eu colocar no meio, vai estar desligado. E se eu colocar pra baixo, eu vou pegar a energia da nossa Kombi. Das baterias. Eu não vou jogar pra baixo pra não precisar ligar e desligar o frigobar depois, né? Aqui tá a ligação que eu falei pra vocês. Conforme eu mostrei aqui, ó. Então aqui, ó. Vamos supor que você vai ligar na parte de cima aqui a fonte. Então os fios que estão saindo da fonte ali, positivo e negativo, você vai ligar um aqui, outro aqui. Os outros fios que estão vindo da bateria da Kombi, você liga aqui na parte de baixo, nos outros dois de baixo aqui, ó. E esses do meio, vai sair os fios que vai ligar o frigobar. No meu caso, e você, o aparelho que você vai ligar. Lembrando que, se você vai colocar o positivo do lado esquerdo, coloca positivo aqui, positivo aqui, positivo aqui. Tudo positivo, tá? Aqui a mesma coisa, positivo, negativo, negativo e negativo. Então coloca os positivos, independente de onde vem, independente de ser entrado ou saído. Os positivos todos de um lado e os negativos todos do outro. Legal, pessoal? Uma forma de economizar dinheiro. Por que que eu falei que nós transformamos o frigobar em quadrivolt? Na verdade é assim, ó. Nós já temos um frigobar que ele é bivolt, sendo 12 e 24 volts. É um frigobar que nós usamos aqui na nossa Kombi, né? Nossa Kombi Home. Então ele já é 12 e 24 automático. E nós temos essa fonte aqui, ó, que nós tiramos do computador agora. Tem a chavinha vermelha ali onde você faz a seleção. Está em 110 e você pode jogar em 220 também. Então nós já temos um frigobar 12 e 24 volts automático. Mais essa fonte aqui que transforma 110 ou 220 em 12 volts. Então nós temos, sim, um frigobar quadrivolt. Beleza, pessoal? Essa Kombi é no nosso projeto Viralacombe. Se vocês não conhecem o canal, eu convido vocês a conhecerem, tá? Vou deixar aqui em cima, ó, o card. Para vocês clicarem, conhecerem o projeto nosso, né? Que a gente viaja com quatro vira-latas, né? Três vira-latas, na verdade, né? O quarto seria eu. Beleza? Então se gostou do vídeo, pessoal, deixa aquele like bacana para a gente. Que a gente sempre pede, né? E se não é inscrito no canal, ainda se inscreva. Se inscreva que a gente vai trazer outras novidades para você. Beleza? Visita lá o Viralacombe. Vai lá ver o que a gente faz nos acampamentos. Beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais. Tchau.